E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, é isso mesmo galera, Last Day não acabou no canal Eu estava fazendo uma experiência no canal aqui, porque o Youtube tá zoando o canal do Tubarão E eu quis fazer uns 10 dias de experiência, beleza? Cheguei a minha conclusão e conto muito com o apoio de vocês Pro canal continuar evoluindo, eu preciso de vocês aí, principalmente vocês que estão fiel Porque o Youtube não está ajudando, o Youtube não tá levando vídeo pra todo mundo O Youtube não está sugerindo os meus vídeos, então as visualizações que eu tenho é graças a vocês que é fechadão com o Tubarão, beleza? Poucas vezes aparece alguém no meu vídeo, que seja por pesquisa do Youtube ou seja sugerido em outro vídeo de outros canais Não está acontecendo isso, o percentual está horrível, mais pra frente de repente eu vou até mostrar pra vocês como está Então eu fiz esse teste de 10 dias, parei com o Last Day por 10 dias, foquei no Free Fire, beleza? E cheguei a minha conclusão, é o seguinte, esse canal aqui vai continuar sendo focado no Last Day Sendo que eu vou trazer novidades do mundo dos games aqui Jogos novos, download pra jogos novos, sobrevivência principalmente, tá? Pode ficar despreocupado E o canal 2 vai ser focado no Free Fire, então eu vou ter dois canais, entendeu? Cheguei a essa conclusão, eu preciso ter dois canais Um de Last Day e um de Free Fire Então eu conto com o apoio de vocês aí, você agora que não conhece meu canal 2 O primeiro link na descrição, corre lá e se inscreve Mas se inscreve se você realmente for fechar com o Tubarão lá, entendeu? Não adianta você se inscrever e não assistir os vídeos de Free Fire Porque vai virar inscrito fantasma e o Youtube vai prejudicar também o canal 2 Então eu conto com o apoio de vocês aí, fechadão aí, compartilha o vídeo Primeiro link na descrição, canal 2, vai ter só vídeo top de Free Fire Tubarão tá evoluindo no Free Fire, vocês tão vendo aí E aos pouquinhos a gente vai chegar lá e vamos ser um pró no Free Fire Beleza? Então vamos falar agora do Last Day, cara Last Day saiu a atualização de Halloween e eu não fiz nada Tô chegando agora aqui, ó Tem essa paradinha que a gente vai invadir aqui, ó Canteiro de abóboras Nós vamos com tudo pra lá, mais isso Vamos bater uma meta aí, 500 likes nesse vídeo Posso contar com vocês? 500 likes nesse vídeo? Então vambora Vambora que o Tubarão já falou demais, beleza Vamos ver o que que a gente consegue aqui, se mudou alguma coisa do ano passado ou não mudou Eu tava conversando com o meu camarada Balter, ele falou que as paradinhas tá da hora, tá da hora Então vamos lá, vamos lá, tô me estreando, ó Vamos estrear aqui no Halloween, nosso bolso Nosso bolso que tá evoluído ali, a gente tem mais um espaço, né, pra armas, essas paradas todas Eu tive que configurar direitinho aqui Eu tô sentindo que o jogo tá demorando demais pra abrir, cara, demais Deixa no comentário como é que tá o de vocês aí Porque aqui tá carne de pescoço, mano, ó Tô com o meu dogzão bola aí, ó Porque tem um escandango aqui, ó Que isso? Senhor Matos Sem, não Senhora Matos E ela Ela que manda na parada Olha isso Ha, 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 moleque Tem um energético Aí aqui tem abóbora Eu não sei que abóbora é essa Tem a... Essa arma aqui, a ceifadora, né Acho que é esse o nome Essa abóbora aqui, o ano passado Ela servia como capacete Será que nós vamos ter ela ainda no jogo? Vamos ver Vamos rodar aqui o mapa aqui, ó Não tem passagem pra cá Tá maneiro Já tomou com... Vamos facão, a gente Ó, tem um... Tem uma parada aqui pra abrir aqui Vamos abrir essa coleta do correio aqui Vai que tem uma carta maneira pra gente Vamos ver o que que vem aqui, galera Vamos ver Opa! Aí senti firmeza, malandro Aí senti firmeza Vamos ver esse daqui Vamos ver o que que vem aqui Rápido, vamos Eu me amarro nessas paradas de Halloween, cara Eu me amarro nessas paradas de Halloween É topzera demais E aqui, aqui passa o caminhão, hein Tá vendo aí a parada ali, ó? Olha lá Aqui que é Vamos, vamos Vamos no meu dinho de sapatinho aqui Eu não sei como é que funciona esse zumbi aqui, galera Ah, moleque Vamos lá Vamos pegar ele por trás aqui E vamos ver Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Já era Arrancamos o cucurucu Opa! Lá, igualzinho do ano passado, galera Igualzinho do ano passado Quer ver? Ó, dente de zumbi Olho de zumbi E pega tudo, tuba Uma abaixadinha ali, ó Cadê? Tem esse candango aqui, cara Que deve tirar muito dano, né, cara? Olha lá Sinistro, mano Sinistro mesmo Olha isso Toma 90 Tira 4 de dano só, galera Ai, então é mole matar ele Veio 2 2 dentinhos Show Vamos matar aquele candango ali Eu não vi, eu não li, cara O que a gente tinha que fazer aqui Qual era a missão que a gente tinha que fazer aqui, ó Vamos ver aqui, ó Acenda a lanterna E mate o jata Fica acender a lanterna, beleza? Tá, Maria Tem, tem zumbi ali Vamos pegar lá aquele zumbi ali por trás ali Estratégia pra gente economizar, né? Vamos lá Show Já arrancamos o cucurucu dele Beleza Vamos naquele outro lá Não vamos pegar lá pra gente não... Ih, rapaz Estão com cabeça de abóbora Então aquela parada ali Deve ser capacete mesmo, ó Tarefa concluída Beleza Show Vem por aqui, tuba Vem por aqui Sem pressa Beleza Sem pressa Arranco o cucurucu dele aí, ó Show Eu tô achando que a arma tá pegando de mais distante Ops, isso daqui Ah, deve ser as paradas pra acender Vou deixar pra acender no final, tá? Não vou acender agora, não Vou acender logo agora Vou acender logo agora Vamos ver Caralho, que porra Essa mulher que vocês viram isso Ah, moleque Cara, ele veio até um susto, cara Ai, me arrepiei tudo Beleza Pega o Jason aí Beleza Rapaz Ele tá com a skin É só skin Porque não mudou nada Aqui, aquele zumbi inchado Rapaz Me arrepiei aqui, cara Na moral Me arrepiei aqui Beleza Aqui tem o celeiro aqui Parece que essa fazenda aqui É um pouquinho diferente da outra, hein, galera Parece que é um pouquinho diferente da outra Vamos pegando aqui as paradinhas todinhas 70 de... Aqui tem uma parada aqui Vamos abrir aqui Beleza Acho que a gente tem que matar o zumbi, hein Porque eu acendi a lanterna Cês viram que veio o zumbi? Mas vamos ver Quer ver? Ai, de caraca Malanda arrepiando Ai Ah, lá Tá vendo Vem zumbi, beleza Vem zumbi Show Olha isso Deixa aí na automática aí Deixa aí na automática aí Come aí, beleza Show Muito fácil, cara Muito fácil Pô Tô gostando, cara Tô gostando Da parada da Kefi, cara Não tá deixando o jogo muito difícil Todo mundo tá podendo brincar Entendeu? Conseguiu os recursos Tá muito bom Os últimos eventos aí da Kefi, cara Show de bola Beleza Pega ele aí, ó Show Hi, hi, hi Moleque Caraca Olho pra caramba, rapaz Olho pra caramba Vamos, vamos, vamos Qualquer coisa Acabar a arma Aqui a gente Beleza Vamos ver Vamos ver se vai Acabar nosso Nosso facão aqui Toma Só na pistolada Só na pistolada Largo a aço Tuba Sem pena Sem pena Sem pena Caraca O evento tá delícia O evento tá delícia Deixa eu equipar aqui Com a minha Com a minha faquinha aqui Deixa eu comer essa comidinha aqui Beleza Show E vamos lá Vamos pegar aqui, ó Vou gastar pistola não, cara Com o evento é fácil Aqui que eu vou gastar pistola Olha a distância, cara Que eu tô batendo eles Muito bom Que filho Tá de parabéns Tá de parabéns Hi, hi, hi Moleque Aí sim, hein, Orlando Aí sim Será que tem Tem boys aqui, cara? Vamos ver Vamos ver, ó Ó Ó a distância Ó Ó a distância, cara Que melhora considerável no jogo Vamos acender outra aí, ó Rapaz Essa parada Acende essa parada aí Eu fico, porra, toda arrepiada aqui, galera Fico toda arrepiada aqui, ó Beleza Show Já era Essa peca geral aí Veio dois Jason, mano Veio dois Jason Veio dois Jason, mano Pega logo esse aí, ó Beleza Show Que aí a gente mata logo aquele ali, né Ih, rapaz O dog já tá cansado, cara Pô, nosso dog só tira nove de De dano, né Só tira nove de dano Rapaz Catão com o olhinho Pra caramba, papaz Tá melhor do que no passado, malandro É Acendemos aqui, beleza Já abrimos ali Abrimos ali Tá maneiro Vamos comer aqui Pra ficar cem por cento Tem outra Caraca Tem que acender tudo aqui, galera Tem outra aqui pra acender, ó Galera Vamos esperar ele vir aqui, ó Beleza Show Sapeca ele aí, ó Tá bonita Caraca Vem vários agora Um montão, gente Beleza Largo aço aí Que A parada aqui Ficou insana E sinistro Boa, boa O nosso cachorro já tá fudido O nosso cachorro já tá fudido Eu tinha que ter trago Um biscoitinho Bem uma Ficou gastando biscoito também Com essas paradas bobas Esses eventos simples Não Ah, moleque Que isso, hein Que que é isso Opa, eu tô sentindo Que tem uma parada diferente Ali, hein, malandro Vocês tão vendo Vocês tão vendo aquilo ali Que isso É o Jason Grã-bruxa, malandro Olha isso, galera Olha isso Caraca, o tamanho Que porra é essa Ela corre Malandro Caraca Será que era ela Que tava Ah, ela tira oito de dano só Olha lá Detona, detona, tuba Ih, chamou Deu ruim, galera Deu ruim Deu ruim Aqui, ela chamou Os aboborinhas Lá Os aboborinhas Caraca Aí foi metade, malandro Ainda bem, cara Que todos estão dropando Cadê ela Cadê ela Ah, eu matei ela, galera Eu matei ela Olha isso O que que tem nela aí, ó Hum Aí sim, moleque Aí sim Já completamos o evento É, já completamos Eles voltaram Ó, vamos ver aqui, ó Pera aí Beleza, show Quero pegar isso aqui, ó Galera Quero pegar isso aqui Beleza Beleza, peguei Ah, já tinha pego Ah, peguei dois, cara Peguei dois Ah, não O inventário tá cheio É isso mesmo Vou deletar essa parada aqui Vamos lá Vamos comer essa parada aqui Show Pô, peguei duas É meu mouse, galera Meu mouse tá zoado, cara Tá vendo aí, ó Ah, beleza Show, show de bola Já tá mais iluminada Aquela abóbora Ali, valeu Então tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau, tchau Tchau